Fica ligado, aí ó, é domingo, é pra relaxar, é pra curtir, é o nosso programa é redondinho! Vira, vira! Vira, virou! Vira, vira! Vira, virou! Quero que a galera então gritar Levantar as mãos pro Criador E no mesmo tom vamos cantar Porque nosso planeta é um mião, paz e amor Quero que vocês! Quero que a galera então gritar Levantar as mãos pro Criador E no mesmo tom vamos cantar Porque nosso planeta é um mião, paz e amor Vira, virou! Essa galera vira, vira! Essa galera vem de longe Essa galera é do planeta Esse planeta balançou O que é esse planeta? É o allein! Obrigado.